E aí galerinha, sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal Arte dos Irmãos e o canal Que Precisa. Pessoal, hoje vamos aprender a fazer um bolo de fubá com goiabada. Eita que é muito gostosa e é simples também. Pessoal, se você gosta dos nossos vídeos, se você gostar dessa receita, deixa aquele legal, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho. Se é muito papo, vamos lá aprender a fazer esse bolo de fubá com goiabada. Vem comigo! É isso aí galerinha, então vamos lá. Nós vamos precisar de dois ovos inteiros. Vamos precisar também de uma xícara de óleo que vale a 200 ml. Nós vamos precisar de duas xícaras de açúcar. Vamos precisar também de duas xícaras de leite que mede 400 ml de leite. E duas xícaras de farinha de trigo com fermento e duas xícaras de fubá. E 150 gramas de goiabada, que eu comprei um potinho com 300 ml. Então vou colocar só a metade. Pessoal, o vídeo cortou, mas já coloquei o óleo. Agora estou colocando os dois ovos. Vamos misturar esses dois ingredientes aqui primeiro, o óleo e os ovos. Então depois que nós misturamos, agora nós vamos acrescentar aqui o açúcar. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui o açúcar. Vou também, pessoal, acrescentar o leite. Vamos lá colocar aqui o leite. E nós vamos, pessoal, também colocar a metade da goiabada. Lembrando que eu comprei 300 gramas de goiabada e vou colocar 150 gramas de goiabada aqui no liquidificador. Onde nós vamos misturar todos esses ingredientes. Tá certo, amigos? Então depois que nós já misturamos, nós vamos reservar. Isso aqui que nós batemos no liquidificador. E nós vamos pegar uma vasilha. Ó, pessoal, vamos colocar aqui nessa vasilha a farinha de trigo. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Começando logo com fubá. As duas xícaras de fubá. E as duas xícaras de farinha de trigo com fermento, pessoal. E agora vamos colocar a goiabada já picada. Se vocês quiserem picar, vocês picam. Que é melhor. E vamos colocar aquela que nós mexemos no liquidificador. Nós batemos. Colocar aos poucos aqui em cima da farinha de trigo. Da farinha de fubá. E vamos misturar aos poucos, pessoal. Não coloque tudo de uma vez. Vamos lá. Misture bem. E vai misturando e vai acrescentando. Vai misturando e vai acrescentando. Eita, pessoal. Fica uma delícia esse bolo. Ficou um espetáculo mesmo. E um bolo que não fica assolado. Ele cresce mesmo. Então, depois que nós já misturamos aqui, pessoal. Vamos agora precisar de uma forma. Pode ser uma forma quadrada. Mas eu estou usando uma forma redonda. Com furo no meio. Tá certo? Eu acho que fica legal. E eu untei ela com margarina. E farinha de fubá. Ou melhor, com fubá. Eu untei ela com margarina e fubá. E vamos acrescentar aqui a nossa massa nessa forma. Lembrando que o forno já tem que estar pré-aquecido a 180 graus. E depois que você pré-aquecer. Que você vai levar esse preparo no forno. E você aumenta a temperatura aí a 200 graus. Deixa de 35 a 40. Viu, pessoal? E o resultado ficou esse aqui, pessoal. Olha só como ficou nosso bolo de fubá com goiabada. Ficou um espetáculo. Ficou, amigos? Pessoal, então. Ele ainda está um pouco quente. Mas eu vou desinformar aqui para vocês. Vamos lá desinformar esse bolo. Infelizmente, pessoal. O vídeo, ele cortou. Eu pensei que estava gravando. Na hora que eu ia cortar o vídeo, o bolo. Eu pensei que ele estava gravando. Mas eu perdi a gravação. E só ficou a metade de eu cortando. Aí nem deu para me mostrar como ele ficou. Mas ele ficou bem fofinho mesmo. Só pelo jeito que eu vou cortar aqui. Já dá para vocês perceberem que o bolo ficou fofinho. E além de ter ficado fofinho, ele ficou um espetáculo de bom. Pessoal, se vocês gostaram, deixe um joinha. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe aí com seus amigos. Beleza? E deixe um comentário aí dizendo o que vocês acharam da receita. Que eu vou comentar. Vou responder aí para vocês. O que vocês deixaram aí. Tá certo? Um forte abraço. E ative o sininho aí para vocês receberem todas as notificações do canal. Abraço. Valeu!